De volta aqui com mais um vídeo, eu sou José Alves e você está no canal Pássaro Eletrônico Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal No começo desse vídeo eu vou tocar o canto para você ouvir Mas se você quiser entender como é que ficou, você continua assistindo o vídeo até o final Porque nós vamos mostrar todos os detalhes deste maravilhoso canto 30 ferro, 4 notas com boi Vem comigo Tchau Agora que você já escutou o canto, vamos agora entender como foi feita essa edição Começando aqui no início do canto, você já pode observar que tem aqui os pialados do trinca-ferro É importante esses pialados aqui E também você tem que ver que nós temos um intervalo de canto para canto Nesse caso 12 segundos de canto para canto Veja aqui então este aqui é o módulo Esse módulo segue durante 30 minutos até chegar aqui E depois ele vai ficar 15 minutos em total silêncio Então são 3 arquivos no total Você está vendo aqui 30 minutos de canto 15 minutos de silêncio Você também está vendo aqui 30 minutos de som de água de rio Você também está vendo aqui 30 minutos de canto 15 minutos de som de ondas do mar Então você receberá 6 arquivos para baixar aí no seu computador Sendo 2 com 30 de canto, 15 de silêncio E mais 2, 30 de canto, 15 de som de água de rio E também mais 2, 30 de canto, 15 de som de ondas do mar Escute um pouquinho aí do som de água de rio Que toca depois de 30 minutos de canto Escute aí Então eu vou tocar também um pouquinho do som de ondas do mar Escute aí Que bom que você viu o vídeo até aqui Quero só dizer para você o seguinte pessoal Muito fácil e tranquilo você baixar estes arquivos aí no seu computador Depois de haver baixado você pode transportá-lo para um cartão de memória como esse aqui Ou então para um pendrive como esse aqui E você fazer um uso aí no seu aparelho que você utiliza aí no seu plantel Quero dizer que você deva utilizar um pendrive ou um cartão de memória original É importante para que os arquivos rodem perfeitamente dentro do seu cartão de memória ou pendrive E também você receberá instruções de como baixar estes arquivos É importante eu falar para você que estes arquivos estão em nuvem E você recebe links para baixá-los no seu computador E é muito importante eu dizer para você que ele não sofre nenhum tipo de compactação Do jeito que ele foi gravado aqui no meu PC Você recebe aí no seu computador Sem perder a qualidade do arquivo Sem perder a qualidade Sem interferir na qualidade do áudio Você então receberá o WAV de 44.1 QHZ 16 bits E também MP3 de 320 kbps A qualidade de CD Qualidade excelente para você ensinar o teu filhote a cantar Então não faça uso de arquivos em baixa resolução Fora de frequência Para não perder tempo e fazer o seu filhote Não entender as notas que estão sendo tocadas E se você ainda não é inscrito aqui desse canal Inscreva-se no canal Deixe o like para ajudar aqui com a divulgação E falando em divulgação Coloque esse vídeo também nos grupos que você participa Os grupos de criadores que você participa Coloque lá também nas suas mídias sociais Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui Um forte abraço E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau